O Último Reino Capítulo 1 Naquele dia os dinamarqueses foram inteligentes. Tinham feito novas muralhas dentro da cidade. Convidando nossos homens para as ruas, prenderam-nos entre as novas muralhas, depois os cercaram e mataram. Não mataram todo o exército da Nortumbria, porque até mesmo os guerreiros mais ferozes se cansam da carnificina e, além disso, os dinamarqueses ganhavam muito mais dinheiro com a escravidão. A maioria dos escravos feitos na Inglaterra era vendida a fazendeiros nas selvagens ilhas do norte ou na Irlanda, ou eram mandados através do mar até as ilhas dinamarquesas. Mas alguns, pelo que fiquei sabendo, eram levados aos grandes mercados de escravos na franquia, e uns poucos eram mandados de navio para o sul, até um lugar onde não havia inverno e onde homens com rosto cor de madeira queimada pagavam bom dinheiro por homens, e mais dinheiro ainda por mulheres jovens. Mas mataram um número suficiente dos nossos. Mataram a ela, mataram Osbert e mataram meu pai. A ela e meu pai tiveram sorte, porque morreram na batalha com espada na mão. Mas Osbert foi capturado e torturado naquela noite enquanto os dinamarqueses festejavam numa cidade que fedia sangue. Alguns vitoriosos guardavam as muralhas, outros comemoravam nas casas capturadas, mas a maioria se reuniu no castelo do rei derrotado da Nortúmbria, para onde Ragnar me levou. Eu não sabia por que ele me levará até lá, esperava ser morto ou, na melhor das hipóteses, vendido como escravo, mas Ragnar me fez sentar com seus homens e pôs uma coxa de ganso assada, meio pão e um pote de cerveja na minha frente, depois abraçou minha cabeça, animado. A princípio os outros dinamarqueses me ignoraram. Estavam ocupados demais se embebedando e aplaudindo as lutas que tiveram início assim que estavam bêbados, mas os gritos mais altos vieram quando o capturado Osbert foi obrigado a lutar contra um jovem guerreiro que tinha habilidade extraordinária com a espada. Ele dançava ao redor do rei, depois decepou a mão esquerda dele antes de abrir sua barriga com um golpe rápido. E como Osbert era um homem pesado, suas entranhas se derramaram como enguia se retorcendo para fora de um saco rompido. Depois disso alguns dinamarqueses ficaram fracos de tanto rir. O rei demorou muito a morrer, e enquanto gritava implorando por alívio, os dinamarqueses crucificaram um padre capturado que tinha lutado contra eles na batalha. Sentiam-se intrigados e repelidos por nossa religião e ficaram furiosos quando as mãos do padre se soltaram dos pregos, e alguns argumentaram que era impossível matar alguém desse modo. Discutiram sobre isso bêbados, depois tentaram pregar o padre através de madeira do salão pela segunda vez até que, entediado com aquilo, um dos guerreiros cravou uma lança no peito do padre, esmagando suas costelas e rasgando o coração. Um punhado dele se virou para mim assim que o padre estava morto. E como eu tinha usado um elmo com faixa de bronze dourado, achavam que devia ser filho do rei. Fizeram com que eu vestisse o manto e um homem subiu na mesa para mijar em cima de mim. Nesse momento uma voz imensa gritou para que parasse, e Ranhar abriu caminho pela multidão. Arrancou o manto de cima de mim e arengou com os homens, dizendo não sei o que mas o que quer que tenha dito os fez parar, e então Ranhar passou o braço ao redor dos meus ombros, levou-me a um tablado na lateral do castelo e sinalizou que eu deveria subir. Um velho estava comendo sozinho ali. Era cego, com os olhos de um branco leitoso e tinha um rosto muito enrugado, emoldurado por cabelos grisalhos compridos como os de Ranhar. Ele me ouviu subindo e fez uma pergunta. Ranhar respondeu, e os dois se afastaram. Você deve estar com fome, garoto, disse o velho em inglês. Não respondi. Estava aterrorizado com seus olhos cegos. Você desapareceu? Perguntou ele. Os anões o arrastaram para baixo da terra? Estou com fome, admiti. Então você está aqui, afinal de contas. E aqui há carne de porco, pão, queijo e cerveja. Qual é o seu nome? Quase falei Osbert, depois me lembrei de que eu era Uthrid. Uthrid? Nome feio, disse o velho. Mas meu filho disse que eu deveria cuidar de você, e farei isso, mas você também deve cuidar de mim. Pode cortar um pedaço de carne de porco para mim? Seu filho? Al-Ranhar. Algumas vezes chamado de Hanhar, o intrépido. Quem eles estavam matando aqui? O rei. E um padre. Que rei? Osbert. Ele morreu bem? Não. Então não deveria ter sido o rei. O senhor é rei? Ele riu. Sou Rav, e já fui Arly guerreiro, mas agora estou cego e não sirvo para ninguém. Eles deveriam me bater na cabeça com um porrete e me mandar para o outro mundo. Não falei nada porque não sabia o que dizer. Mas tento ser útil, continuou Rav com as mãos tentando pegar o pão. Falo sua língua, a língua dos britânicos, a dos ventes, a dos fríseos e a dos francos. Agora a linguagem é meu trabalho, garoto, porque me tornei um caud. Caud? Um bardo, é como você me chamaria. Um poeta tecelão de sonhos, um homem que cria glória a partir do nada e espanta os outros com essa criação. E agora meu trabalho é contar a história deste dia de tal modo que os homens jamais esqueçam nossos grandes feitos. Mas se o senhor não pode ver, como pode contar o que aconteceu? Rav Hill. Já ouviu falar de Odin? Então deve saber que Odin sacrificou um de seus olhos para obter o dom da poesia. De modo que talvez eu seja um caud duas vezes melhor do que Odin, não é? Eu sou descendente de Voden. É mesmo? Ele pareceu impressionado, ou talvez só quisesse ser gentil. Então quem é você, Uhtred, descendente do grande Odin? Sou Ealdormand Bebambur, falei, e isso me lembrou de que eu não tinha pai. Meu ar de desafio desmoronou, e para minha vergonha, comecei a chorar. Rav me ignorou enquanto ouvia os gritos bêbados. As canções e os berros das garotas que tinham sido capturadas nos nossos campos e agora davam aos guerreiros a recompensa pela vitória. Olhar as cabriolas afastou minha mente da tristeza porque, em verdade, eu nunca tinha visto essas coisas antes. Mas, graças a Deus, tive muitas dessas recompensas nos tempos vindouros. Bebambur? Perguntou Rav. Eu estive lá antes de você nascer. Há vinte anos. Em Bebambur? Não na fortaleza, o lugar era forte demais. Mas fui ao norte dela, a ilha onde os monges rezam. Matei seis homens lá. Não monges, homens. Guerreiros. Ele sorriu sozinho, lembrando-se. Agora diga o que está acontecendo, é o Dorma Utrez de Bebambur. Assim me tornei os olhos dele e contei sobre os homens dançando, os homens tirando as roupas das mulheres e o que eles fizeram em seguida com elas, mas Rav não se interessou por isso. O que Ivar e Uba estão fazendo? Quis saber ele. Ivar e Uba? Devem estar na plataforma mais alta. Uba é o mais baixo e parece um barril com barba. E Ivar é tão magro que o chamam de Ivar, os sem ossos. É tão magro que daria para juntar os pés dele e atirá-lo com um arco. Mais tarde fiquei sabendo que Ivar e Uba eram os mais velhos de três irmãos, líderes conjuntos do exército dinamarquês. Uba estava dormindo, a cabeça de cabelos pretos acolchoada pelos braços que, por sua vez, repousavam nos restos de sua refeição, mas Ivar, os sem ossos, estava acordado. Tinha olhos fundos, rosto parecido com uma caveira, cabelos louros que iam até a parte de baixo da nuca e uma expressão de malevolenda carrancuda. Os braços estavam cheios das pulseiras douradas que os dinamarqueses gostam de usar para provar sua habilidade na batalha, e havia um cordão de ouro pendurado no pescoço. Dois homens falavam com ele. Um, de pé logo atrás de Ivar, parecia sussurrar em seu ouvido, o outro, um sujeito de aparência preocupada, estava sentado entre os dois irmãos. Descreve tudo. Isso para Hav, que quis saber qual era a aparência do homem preocupado, sentado entre Ivar e Uba. Não tem argolas nos braços, falei. Usa um aro de ouro em volta do pescoço. Cabelos castanhos, barba comprida, bem velho. Para os novos todo mundo parece velho. Aquele deve ser o rei Egbert. O rei Egbert. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele era o Ealdorman Egbert, explicou Hav, mas fez as pazes conosco no inverno e nós o recompensamos tornando-o rei aqui da Nortumbria. Ele é rei, mas nós somos os senhores da terra. Hav deu um risinho, e por mais que eu fosse... Fosse jovem entendia a traição envolvida. O Ealdorman Egbert tinha propriedades no sul de nosso reino e era o que meu pai tinha sido no norte, um homem muito poderoso. Os dinamarqueses o haviam subornado, mantido longe da luta, e agora ele seria chamado de rei. No entanto estava claro que seria rei com rédea curta. Se você quer viver, disse-me Hav, seria sensato prestar respeitos a Egbert. Viver? Falei bruscamente. De algum modo eu tinha pensado que tendo sobrevivido à batalha, claro que viveria. Eu era criança, estava sob a responsabilidade dos outros, mas as palavras de Hav trouxeram a realidade de volta a marteladas. Jamais deveria ter confessado minha posição, pensei. Melhor ser um escravo vivo que um Ealdorman morto. Acho que você viverá, disse Hav. Ragnar gosta de você e Ragnar consegue o que quer. Ele disse que você o atacou. Foi? Ataquei, sim. Ele deve ter gostado disso. Um garoto que ataca o Arl Ragnar? Deve ser um tremendo garoto, hein? Bom demais para desperdiçar, diz ele, mas meu filho sempre teve um lado lamentavelmente sentimental. Eu teria arrancado sua cabeça, mas aí está você vivo, e acho que seria sensato se curvar diante de Ogbert. Agora, olhando para tão longe no meu passado, penso que provavelmente mudei os acontecimentos daquela noite. Havia um festim, e Var e Uba estavam lá, Egbert estava tentando parecer rei, Hav foi gentil comigo, mas tenho certeza de que eu estava mais confuso e muito mais apavorado do que demonstrei. No entanto, em outros sentidos, minhas lembranças do festim são muito precisas. Olhe e aprenda, tinha dito meu pai. Hav me fez olhar, e eu aprendi. Aprendi sobre traição em especial quando Ragnar, chamado por Hav, me pegou pela gola e me levou a um alto tablado onde, depois de um gesto carrancudo de permissão por parte de Var, tive permissão de me aproximar da mesa. Senhor Rei, guinchei, depois me ajoelhei de modo que o surpreso Egbert teve de se inclinar para a frente para me ver. Sou utro de Bebamburg, tinha sido orientado por Hav quanto ao que deveria dizer. E peço sua nobre proteção. Isso produziu silêncio, a não ser pelo murmúrio do intérprete falando com o Ivar. Então Uba acordou parecendo espantado por alguns instantes como se não soubesse direito onde estava, depois me olhou e eu senti a carne estremecer, porque nunca tinha visto um rosto tão maldoso. Tinha olhos escuros, cheios de ódio, e desejei que a terra me engolisse. Ele não disse nada, apenas me olhou e tocou um amuleto em forma de martelo pendurado no pescoço. Uba tinha o rosto fino do irmão, mas em vez de cabelos louros puxados para trás, grudados ao crânio, tinha cabelos pretos e fartos e uma barba densa cheia de migalhas de comida. Então bocejou, e foi como olhar para a bocarra de uma fera. O intérprete falou com o Ivar, que disse alguma coisa, e o intérprete, por sua vez, falou com o Egbert, que tentou parecer sério. — Seu pai optou por lutar contra nós, disse ele. — E está morto, respondi com lágrimas nos olhos. Quis dizer mais alguma coisa, mas nada saía, e em vez disso apenas funguei como um bebê, e pude sentir o escárnio de Uba parecendo o calor de um incêndio. Passei o punho no nariz com raiva. — Decidiremos seu destino, disse Egbert em voz altiva, e fui dispensado. — Voltei a Hav, que insistiu em que eu lhe contasse o que havia acontecido e sorriu quando descreve o silêncio malévolo de Uba. — Ele é um homem amedrontador, concordou Hav. — Sei, com certeza, que matou 16 homens em combate singular, e dezenas a mais em batalha, mas só quando os augúrios são bons, caso contrário ele não luta. — Augúrios? Uba é um rapaz muito supersticioso, mas também perigoso. — Se eu puder lhe dar um conselho, jovem Uthrid, é para jamais, jamais lutar contra a Uba. — Até Ragnar temeria fazer isso, e meu filho teme pouca coisa. — E Ivar? — Seu filho lutaria contra Ivar? — Os sem ossos? Hav pensou na pergunta. — Ele também é de dar medo, porque não tem piedade, mas possui bom senso. — Além disso, Ragnar serve a Ivar, se é que serve a alguém, e os dois são amigos, por isso não lutariam. — Mas Uba? — Só os deuses lhe dizem o que fazer, e você deveria ter cuidado com homens que só recebem ordens dos deuses. — Corte-me um pedaço de torresmo, garoto. — Gosto particularmente de torresmo de porco. — Agora não lembro quanto tempo fiquei em Eufervique. — Fui posto para trabalhar, disse o recordo. Minhas boas roupas foram tiradas e dadas a algum garoto dinamarquês, e no lugar delas recebi uma túnica de lã puída, cheia de pulgas, que prendi com um pedaço de corda na cintura. Durante alguns dias preparei a comida de Rav, depois os outros navios dinamarqueses chegaram, trazendo principalmente mulheres e crianças, as famílias do exército vitorioso, e foi então que entendi que aqueles dinamarqueses tinham vindo à Nortúmbria para ficar. A mulher de Rav chegou, uma mulher grandalhona chamada Gudrun, com um riso que poderia derrubar um touro, e me empurrou para longe do fogo de cozinhar, do qual ela agora cuidava com a mulher de Ranhar, que se chamava Zígrid, e cujo cabelo chegava à cintura, da cor do sol refletindo no ouro. Ela e Ranhar tinham dois filhos e uma filha. Zígrid havia dado à luz oito filhos, mas apenas três sobreviveram. Rorik, o segundo filho, era um ano mais novo que eu. E no dia em que o conheci ele provocou uma briga, vindo para mim num redemoinho de punhos e pés, mas deitei-o de costas e estava esganando-o quando Ranhar pegou nós dois, bateu nossas cabeças uma na outra e mandou que fôssemos amigos. O filho mais velho de Ranhar, também chamado Ranhar, tinha 18 anos, já era homem, e não conheci na época porque ele estava na Irlanda, onde aprendia a lutar e matar para tornar-se Arl, como pai. Com o tempo conheci Ranhar, o jovem, que era muito parecido com o pai, sempre animado numa alegria espalhafatosa, entusiasmado com tudo que precisasse ser feito e amigável com todo mundo que lhe prestava respeito. Como todas as outras crianças, eu tinha trabalho para me ocupar. Sempre havia lenha e água para ser apanhada, e passei dois dias ajudando a queimar a gosma verde do casco de um navio na praia. Gostava disso, mesmo que tenha entrado numa dúzia de brigas com garotos dinamarqueses, todos maiores do que eu, e vivesse com olhos pretos, joelhos ralados, pulsos torcidos e dentes frouxos. Meu pior inimigo era um garoto chamado Sem, que era dois anos mais velho e muito grande para a idade, com rosto redondo e inexpressivo, queixo caído e temperamento maligno. Era filho de um dos comandantes de navio de Ranhar, um homem chamado Kjartan. Ranhar tinha três navios, ele mesmo comandava um Jartan, o segundo, e um sujeito alto e endurecido pelo tempo chamado Egil estava à frente do terceiro. Jartan e Egil também eram guerreiros, claro, e como comandantes de navios lideravam suas tripulações em batalha, por isso eram considerados importantes. Tinham os braços carregados de pulseiras. Sem, filho de Kjartan, desgostou de mim imediatamente. Chamava-me de lixo inglês, bosta de bode e bafo de cachorro, e como era mais velho e maior podia me bater com bastante facilidade, mas eu também estava fazendo amigos, por sorte Sem desgostava de Rorik quase tanto quanto de mim, e nós dois juntos podíamos espancá-lo. De modo que depois de um tempo, Sem passou a me evitar, a não ser que tivesse certeza de que eu estava sozinho. Portanto, a Fora Sem foi um bom verão. Eu nunca tinha o suficiente para comer, nunca estava limpo, Ranhar nos fazia rir e eu raramente me sentia infeliz. Ranhar costumava ficar ausente, já que boa parte do exército dinamarquês passou aquele verão atacando toda a extensão da Nortúmbria para acabar com os últimos focos de resistência. Mas eu ouvia poucas notícias, e nenhuma de Beb Bambur. Parecia que os dinamarqueses estavam vencendo, já que a intervalos de alguns dias, mais um inglês chegava a Eufervik e se ajoelhava diante de Ogbert, que agora vivia no Palácio do Rei da Nortúmbria, se bem que fora um palácio do qual os vencedores haviam tirado tudo que fosse útil. A abertura na muralha da cidade fora consertada em um dia. O mesmo dia em que um grupo nosso cavou um grande buraco no campo, por onde nosso exército havia fugido em pânico. Enchemos o buraco com os cadáveres meio podres dos mortos da Nortúmbria. Eu conheci alguns. Acho que meu pai estava entre eles, mas não o vi. E pensando bem, não senti a falta dele. Meu pai sempre foi um homem taciturno, sempre esperando o pior, e não gostava de crianças. O pior serviço que recebi foi o de pintar escudos. Primeiro tivemos de ferver um pouco de couro de gado para fazer uma cola grossa que misturamos num pó que tínhamos feito socando minério de cobre com grandes pilões de pedra, e o resultado foi uma pasta azul viscosa que deveria ser espalhada nos escudos recém-feitos. Durante um dia, depois disso, fiquei com as mãos e os braços azuis, mas nossos escudos foram pendurados num navio e ficaram esplêndidos. Cada navio dinamarquês tinha, de cada lado, uma tábua ao longo do casco, onde se podiam pendurar os escudos, sobrepondo-se como se estivessem numa parede de escudos. Aqueles eram para a tripulação de Uba, o mesmo navio que eu tinha queimado e raspado até ficar limpo. Parecia que Uba planejava partir e queria que seu navio estivesse lindo. A embarcação tinha um animal na proa que se curvava como um peito de cisne a partir da linha de água. O animal, meio dragão meio verme, era a parte de cima, e toda a cabeça da fera podia ser levantada da haste e guardada no fundo do casco. Nós tiramos as cabeças de feras para que não assustem os espíritos, explicou Ranhar. Nessa época eu tinha aprendido um pouco da língua dinamarquesa. Os espíritos. Ranhar suspirou diante de minha ignorância. Toda a terra tem espíritos, seus próprios deuses pequenos, e quando nos aproximamos de nossas terras tiramos as cabeças de feras para que os espíritos não fujam de medo. Quantas brigas você teve hoje? Nenhuma. Nenhuma. Eles estão ficando com medo de você. Que negócio é esse no seu pescoço? Mostrei. Era um grosseiro martelo de ferro, um martelo em miniatura, do tamanho do polegar de um homem, e a visão daquilo o fez rir e me dar um cascudo amigável. Ainda vamos transformar você num dinamarquês, disse ele, claramente satisfeito. O martelo era o símbolo de Thor, um deus dinamarquês quase tão importante quanto o Odin, como eles chamavam Voden, e algumas vezes eu me perguntava se Thor não seria o deus mais importante, mas ninguém parecia saber nem se importar muito. Não havia sacerdotes entre os dinamarqueses, e eu gostava disso, porque os padres viviam dizendo para a gente não fazer coisas, tentando nos ensinar a ler ou exigindo que rezássemos, e a vida sem eles era muito mais agradável. De fato, os dinamarqueses pareciam muito despreocupados com relação aos seus deuses, embora quase todos usassem o martelo de Thor. Eu tinha arrancado o meu do pescoço de um garoto que havia lutado comigo, e o tenho até hoje. A popa do navio de Uba, que se curvava e se erguia quase tão alta quanto a proa, era decorada com uma cabeça de águia esculpida, e na ponta do mastro havia um catavento em forma de dragão. Os escudos eram pendurados nos flancos, porém mais tarde fiquei sabendo que só eram postos ali como decoração, e que assim que o navio os arpasse, eles eram guardados a bordo. Logo abaixo dos escudos ficavam os buracos dos remos com borda de couro, quinze buracos de cada lado. Os buracos podiam ser tapados com rolhas de madeira quando o navio estivesse usando vela, de modo a poder se inclinar com o vento e não se encher de água. Ajudei a lavar todo o barco, mas, antes de esfregarmos, ele foi afundado no rio, só para afogar os ratos e desencorajar as pulgas, então nós, garotos, raspamos cada centímetros da madeira e martelamos lã encharcada com cera em cada emenda, e finalmente o navio estava pronto. E foi nesse dia que meu tio Aelfric chegou a Elfervik. Eu soube da vinda de Aelfric quando o raiar trouxe meu elmo, o que tinha faixa de bronze dourado, uma túnica com bordado vermelho na borda e um par de sapatos. Era estranho andar calçado de novo. Ajeite o cabelo, garoto, disse ele, depois lembrou-se de que estava com o elmo e o enfiou na minha cabeça desgrenhada. Não ajeite o cabelo, falou rindo. Aonde vamos? Ouvir um monte de palavras, garoto. Desperdiçar o tempo. Com essa roupa você parece uma prostituta franca. Tão ruim assim? Isso é bom, garoto. Há grandes prostitutas na franquia, gorduchas bonitas e baratas. Venha! Ele me levou para longe do rio. A cidade estava movimentada, as lojas cheias, as ruas apinhadas de mulas de carga. Um rebanho de ovelhas pequenas e de lã escura estava sendo levado para o matadouro, e era a única obstrução que não abriu caminho para ranhar, cuja reputação garantia respeito. Mas essa reputação não era ruim, porque ouvia como os dinamarqueses riam ao ser cumprimentados por ele. Ele podia ser chamado de jarurranhar, arurranhar, mas tinha enorme popularidade, era um brincalhão e lutador que rompia o medo como se fosse uma teia de aranha. Levou-me ao palácio, que era apenas uma casa grande, parcialmente construída pelos romanos com pedra e em parte feita mais recentemente com madeira e palha. Era na parte romana, num vasto salão com colunas de pedra e paredes caiadas, que meu tio esperava, e com ele estavam o padre Beoca e uma dúzia de guerreiros, todos meus conhecidos que tinham ficado para defender Bebambur enquanto meu pai ia à guerra. Os olhos vesgos de Beoca se arregalaram quando me viu. Devo ter parecido muito diferente, porque estava de cabelos compridos, escurecido pelo sol, magricelo, mais alto e mais selvagem. E havia o amuleto do martelo no pescoço, que ele viu porque apontou para o próprio crucifixo, depois para o meu martelo, e pareceu desaprovar, a Elfric e seus homens fizeram uma careta para mim, como se eu os tivesse abandonado, mas ninguém falou, em parte porque os guardas de Ivar, todos homens altos, e todos usando cota de malha, elmos e armados com machados de guerra com cabos compridos, ocupavam a extremidade da sala onde uma cadeira simples, que agora servia de trono da Nortúmbria, ocupava uma plataforma de madeira. O rei Ogbert chegou e com ele estava Ivar, os sem ossos, e uma dúzia de homens, inclusive Hav que, como eu tinha sabido, era conselheiro de Ivar e seu irmão. Com Hav estava um homem alto, de cabelos compridos e longa barba branca. Usava manto longo bordado com cruzes e anjos alados, e mais tarde descobri que era Vuhir, arcebispo de Elfric, que como Egbert, havia se aliado aos dinamarqueses. O rei estava sentado, parecendo desconfortável, e a discussão teve início. Não estavam ali apenas para discutir sobre mim. Falaram sobre quais senhores da Nortúmbria mereciam respeito, quais deveriam ser atacados, que terras seriam dadas a Ivar e Uba, que tributos homens da Nortúmbria deveriam pagar, quantos cavalos seriam trazidos para Elfervic, quanta comida seria dada ao exército, quais Ealdormen teriam de ceder reféns, e fiquei sentado, cheio de tédio, até que mencionaram meu nome. Então prestei atenção, e ouvi meu tio propor que deveriam cobrar resgate por mim. Esse era o cerne da questão, mas nada é simples quando uns 20 homens decidem discutir. Por longo tempo debateram meu preço, os dinamarqueses exigindo um pagamento impossível de 300 peças de prata, a Elfric não querendo passar de uma relutante oferta de 50. Não falei nada, apenas fiquei sentado nos ladrilhos romanos quebrados, na borda do salão, e ouvi. 300 se transformaram em 275, 50 viraram 60, e assim a coisa continuou, os números se aproximando cada vez mais, porém ainda muito afastados, e então Rav, que estiver em silêncio, falou pela primeira vez. O aro Lutrid, disse em dinamarquês, e esta foi a primeira vez que ouvi minha descrição como aro, que era um título dinamarquês, ofereceu aliança ao rei Ogbert. Nesse sentido ele tem vantagem sobre você, a Elfric. As palavras foram traduzidas, e eu vi a raiva de a Elfric quando não recebeu nenhum título. Mas ele não possuía título a não ser o que der a si mesmo, e fiquei sabendo disso quando meu tio falou baixinho com Beoca, que então falou por ele. O Ealdorten, a Elfric, disse o jovem padre, não acredita que o juramento de uma criança tenha importância. Eu tinha feito um juramento? Não podia me lembrar disso, mas tinha pedido a proteção de Ogbert, e era suficientemente jovem para confundir as duas coisas. Mesmo assim isso não importava muito, o que importava era que meu tio havia usurpado Bebe Bambur. Estava se chamando de Ealdorman. Encarei-o, chocado, e ele me olhou de volta com puro desprezo no rosto. É nossa crença, disse Rav com os olhos cegos mirando para o teto do salão onde faltavam algumas telhas, de modo que uma garoa passava pelos caibros. Que seríamos mais bem servidos tendo nosso próprio aro jurado em Bebe Bambur, leal a nós, do que suportar um homem cuja lealdade não conhecemos. A Elfric pôde sentir o vento mudando e fez o que era óbvio. Foi até o tablado, ajoelhou-se diante de Ogbert e beijou a mão estendida do rei. Como recompensa recebeu a bênção do arcebispo. Oferecerei cem peças de prata, disse a Elfric, tendo dado sua aliança. Duzentos exigiu Rav e uma força de trinta dinamarqueses para formar a guarnição em Bebe Bambur. Com minha aliança dada vocês não precisarão de dinamarqueses em Bebe Bambur, respondeu a Elfric com raiva. Assim Bebe Bambur não tinha caído, e eu duvidava que caísse. Não havia fortaleza mais poderosa em toda a Nortumbra, e talvez em toda a Inglaterra. Egbert não tinha falado, e não falou, mas tampouco Ivar, e estava claro que o dinamarquês alto, magro e com rosto de fantasma sentia-se entediado com os procedimentos, porque balançou a cabeça na direção de Ranhar, que saiu do meu lado e foi conversar particularmente com seu senhor. O resto de nós esperou sem jeito. Ivar e Ranhar eram amigos, uma amizade improvável, já que eram muito diferentes. Ivar todo feito de silêncio selvagem e ameaça soturna, e Ranhar aberto e espalhafatoso, no entanto o filho mais velho de Ranhar servia Ivar, e já agora, aos 18 anos, tinha a liderança de alguns dinamarqueses deixados na Irlanda, que sustentavam as terras de Ivar naquela ilha. Não era incomum que os filhos mais velhos servissem a outro senhor. Ranhar tinha dois filhos de Earos em suas tripulações, e um dia os dois poderiam herdar riqueza e posição se aprendessem a lutar. Por isso, agora Ranhar e Ivar conversavam, a Elfric se remexia e ficava me olhando, Beoca rezava, e o rei Ogbert, não tendo nada para fazer, apenas tentava parecer régio. Finalmente Ivar anunciou. O garoto não está à venda. Resgate corrigiu Rav gentilmente. A Elfric ficou furioso. Eu vim aqui, começou ele, mas Ivar o interrompeu. O garoto não está sendo oferecido para resgate, rosnou ele, depois se virou e saiu da grande câmara. Egber ficou sem jeito, meio se levantou do trono, sentou-se de novo, e Ranhar veio para perto de mim. Você é meu, disse ele em voz baixa. Acabo de comprá-lo. De me comprar. O peso da minha espada em prata. Por quê? Talvez eu queira sacrificá-lo a Odin, sugeriu, depois desgrinhou meu cabelo. Gostamos de você, garoto, gostamos o bastante para ficar com você. E além disso, seu tio não ofereceu prata suficiente. Por 500 peças eu poderia vendê-lo. Ele riu. Beoca atravessou o salão rapidamente. Você está bem? Perguntou-me. Estou. Essa coisa que você está usando. Falou, indicando o martelo de Thor, e estendeu a mão para arrancá-lo da tira de couro. Toque no garoto, padre, disse Ranhar asperamente, e eu conserto seus olhos tortos antes de abrir você desde a barriga sem entranhas até a garganta magricela. Beoca, claro, não entendeu o que o dinamarquês tinha dito, mas não podia se equivocar com o tom de voz, e sua mão parou alguns centímetros longe do martelo. Ficou nervoso. Baixou a voz para que só eu pudesse ouvi-lo. Seu tio vai matá-lo. Sussurrou. Me matar? Ele quer ser Eldorma. Por isso queria pagar seu resgate. Para poder matá-lo. Mas comecei a protestar. SHH, fez Beoca. Ele estava curioso com minhas mãos azuis, mas não perguntou o que causará aquilo. Sei que você é o Eldorma, e vamos nos encontrar de novo. Em seguida me sorriu, olhou cauteloso para arranhar e recuou. A Elfric partiu. Mais tarde fiquei sabendo que ele receberá passe livre para entrar e sair de Elfric, e a promessa foi mantida, mas depois desse encontro retirou-se para Bebambur e ficou lá. Ostensivamente era leal a Egbert, o que significava aceitar a soberania dos dinamarqueses, mas estes ainda não tinham aprendido a confiar nele. Era por isso, explicou-me Ranhar, que tinha me mantido vivo. Gosto de Bebambur, disse ele. Quero aquela fortaleza para mim. Ela é minha reagir, teimoso. E você é meu. O que significa que Bebambur é minha? Você é meu, Uthrid, porque acabei de comprá-lo, portanto posso fazer o que quiser com você. Posso cozinhá-lo se quiser, só que você não tem carne suficiente para alimentar nem mesmo uma doninha. Agora tire essa túnica de prostituta, me dê os sapatos e o elmo e volte para o trabalho. Portanto eu era escravo de novo. E feliz. Algumas vezes quando conto minha história, as pessoas perguntam por que não fugi dos pagãos, por que não escapei para o sul, entrando nas terras que os dinamarqueses ainda não dominavam, mas nunca me ocorreu tentar. Eu estava feliz, estava vivo, estava com ranhar e isso bastava. Mais dinamarqueses chegaram antes do inverno. Vieram 36 navios, cada um com seu contingente de guerreiros, e os navios foram puxados à margem do rio enquanto as tripulações, carregando escudos e armas, marchavam para onde quer que fossem passar os próximos meses. Os dinamarqueses estavam lançando uma rede sobre o leste da Nortúmbria, uma rede leve, mas mesmo assim uma rede de guarnições espalhadas. No entanto não poderiam ter ficado se não tivéssemos deixado, mas os Eldormen e senhores de terra, terras que não tinham morrido em Eufervi que haviam dobrado o joelho, e assim éramos agora um reino dinamarquês, apesar do atado Ogberta em seu trono patético. Só no oeste e nas partes mais ermas da Nortúmbria, nenhum dinamarquês dominava, mas também não havia qualquer força significativa naquelas partes selvagens para desafiá-los. Ranhar tomou terras a oeste de Eufervi que no alto das colinas. Sua mulher e sua família se juntaram a ele, e Raz e Grudrum vieram, além das tripulações de todos os navios de Ranhar, que assumiram moradias nos vales próximos. Nosso primeiro trabalho foi aumentar a casa. Ela havia pertencido a um tag inglês que tinha morrido em Eufervi que, mas não era um grande castelo. Era meramente uma baixa construção de madeira coberta com palha de centeio e samambaia onde o capim crescia tão denso que à distância parecia um morro baixo e comprido. Construímos uma parte nova não para nós, mas para o pouco gado bovino, ovelhas e cabras que sobreviveriam ao inverno e dariam à luz no ano seguinte. O resto foi morto. Ranhar e os homens fizeram a maior parte da matança, mas quando os últimos animais chegaram ao cercado ele entregou um machado a Rorik, seu filho mais novo. Um golpe limpo e rápido, ordenou, e Rorik tentou, mas não era suficientemente forte e sua mira não era boa. O animal berrou e sangrou, sendo necessários seis homens para contê-lo enquanto Ranhar fazia o serviço direito. Os encarregados de tirar a pele foram para a carcaça e Ranhar me entregou o machado. Veja se consegue fazer melhor. Uma vaca foi empurrada na minha direção. Um homem levantou sua cauda, ela baixou a cabeça obedientemente e eu a agopiei com o machado, lembrando-me exatamente de onde Ranhar acertava todas as vezes, e a lâmina pesada girou com mira precisa direto na coluna, atrás do crânio, e ela caiu com o estrondo. — Ainda vamos transformá-lo num guerreiro dinamarquês, disse Ranhar, satisfeito. O trabalho diminuiu depois da matança do gado. Os ingleses que ainda viviam no vale trouxeram a Ranhar seu tributo em carcaças e grãos, como teriam dado suprimentos ao seu senhor inglês. Era impossível ler nos rostos o que achavam de Ranhar e seus dinamarqueses, mas eles não causaram problemas, e Ranhar fazia questão de não perturbar sua vida. O padre local teve permissão de viver e fazer os serviços na igreja, que era um barracão de madeira decorado com uma cruz, e Ranhar sentava-se para julgar as disputas, mas sempre se certificava de ser aconselhado por um inglês que conhecesse os costumes locais. — Não se pode viver num lugar se as pessoas não nos querem ali, disse-me ele. — Elas podem matar nosso gado ou envenenar nossos riachos, e nunca saberíamos quem fez isso. — Ou matamos todos ou aprendemos a viver com eles. O céu ficou mais pálido e o vento, mais frio. Folhas mortas voavam pelo ar. — Agora nosso primeiro trabalho era alimentar o gado sobrevivente e manter alta a pilha de lenha. Uma dúzia de nós ia para a floresta, e eu me tornei hábil com o machado, aprendendo a derrubar uma árvore com economia de golpes. Prendíamos um boi aos troncos maiores para arrastá-los até o pasto, e as melhores árvores eram separadas para a construção, enquanto as outras eram rachadas e cortadas para servir como lenha. — Também havia tempo para brincar, e assim nós, as crianças, fizemos nosso castelo no alto da floresta, um castelo de toras inteiriças, com teto de samambaias e um crânio de texugo preso na empena, imitando o crânio de javali que coroava a casa de ranhar. No nosso castelo de brincadeira, Rorik e eu lutávamos para saber quem seria o rei, mas Tira, a irmã dele, que tinha oito anos, sempre era a senhora da casa. Lá ela fiava lã, porque se não fiasse lã suficiente até o fim do inverno seria punida, e olhava enquanto nós, garotos, travávamos batalhas de mentira com espadas de madeira. A maioria dos garotos era de filhos dos serviçais ou escravos, e sempre insistiam em que eu fosse o chefe inglês e Rorik o líder dinamarquês, e meu bando de guerra só recebia os garotos menores e mais fracos, por isso quase sempre perdíamos, e Tira, que tinha o cabelo cor de ouro claro como o da mãe, olhava e fiava, sempre fiando, com a roca na mão esquerda enquanto a direita soltava a lã tosqueada. Todas as mulheres tinham de fiar e tecer. Ranhar sabia que eram necessárias cinco mulheres ou uma dúzia de meninas durante todo o inverno para fiar lã suficiente para uma vela nova, e os barcos sempre necessitavam de velas novas, por isso as mulheres trabalhavam todas as horas enviadas pelos deuses. Também cozinhavam, ferviam cascas de nozes para atingir a lã nova, colhiam cogumelos, curtiam o couro do gado abatido, coletavam o musgo que usávamos para limpar a bunda, enrolavam cera de abelha para fazer velas, maltavam a cevada e aplacavam os deuses. Havia uma enorme quantidade de deuses e deusas, alguns específicos de nossa casa, que eram celebrados pelas mulheres em seus próprios rituais, ao passo que outros, como Odin e Thor, eram poderosos e ubicos, mas raramente tratados como os cristãos cultuavam seu deus. Um homem apelava a Thor, Loki, Odin, Vikro ou qualquer outro dos grandes seres que viviam em Asgard, que parecia ser o céu dos deuses, mas os dinamarqueses não se reuniam numa igreja como nós, em Bebambur, Bebambur, nos reuníamos todos os domingos e dias santos. E assim como não havia padres entre os dinamarqueses, não havia qualquer relíquia ou livro sagrado. Eu não sentia falta de nada disso. Gostaria de sentir falta de cem, mas o pai dele, Jartan, tinha uma casa no vale próximo, e não demorou muito até cem descobrir nosso castelo na floresta. Quando as primeiras geadas do inverno endureceram as folhas mortas e fizeram brilhar os frutos nos piliteiros e azevinhos, descobrimos que nossos jogos estavam ficando selvagens. Não nos dividíamos mais em dois lados, porque agora tínhamos de lutar com os garotos de cem que vinham nos atacar, mas por um tempo não houve grande dano. Afinal de contas era um jogo, só um jogo, mas um jogo que cem ganhava repetidamente. Ele roubou o crânio de texugo de nossa empena. Nós o substituímos por uma cabeça de raposa, e Tira gritou com os garotos de cem, escondidos no mato, dizendo que tinha passado veneno na pele da raposa, e pensamos que isso foi muito inteligente da parte dela, mas na manhã seguinte encontramos nosso castelo de mentira queimado até o chão. Uma queima de castelo, disse Rorick amargamente. Queima de castelo. Acontece na nossa terra antiga, explicou Rorick. Você vai ao castelo de um inimigo e o queima. Mas tem uma coisa nas queimas de castelo. Você precisa garantir que todo mundo morra. Se houver algum sobrevivente eles se vingam, por isso você ataca à noite, rodeia o castelo e mata todo mundo que tentar escapar das chamas. Mas sem não tinha castelo. Havia a casa do pai dele, claro, e durante um dia tramamos vingança contra ela, discutindo como iríamos queimá-la e matar a família com golpes de lança enquanto eles corressem para fora, mas era apenas conversa fiada de garotos, e claro que não deu em nada. Em vez disso construímos um castelo novo, mais acima na floresta. Não era tão bonito quanto o antigo nem de longe tão à prova d'água, na verdade não passava de um grosseiro abrigo feito de galhos e samambaias, mas pregamos um crânio de arminho na empena improvisada e garantimos que ainda tínhamos nosso reino nas colinas. Mas nada menos do que uma vitória total satisfaria sem. Alguns dias depois, quando nossas tarefas estavam terminadas, apenas Rorick, Tira e eu fomos ao novo castelo. Tira fiava, enquanto Rorick e eu discutíamos sobre onde eram feitas as melhores espadas, ele dizia que era na Dinamarca e eu reivindicava o prêmio para a Inglaterra, nenhum de nós com idade ou sensibilidade suficiente para saber que as melhores lâminas vinham da franquia. Depois de um tempo ficamos cansados de discutir, pegamos os galhos de freixa fiados que serviam de lanças de brinquedo e decidimos procurar o javali que algumas vezes andava pela floresta ao cair da noite. Não teríamos ousado matar um javali, eles eram grandes demais, mas fingíamos ser grandes caçadores, e justo quando nós, dois grandes caçadores, estávamos nos preparando para entrar na floresta sem atacou. Só ele e dois seguidores, mas sem, em vez de trazer uma espada de madeira, brandia uma de verdade, comprida como o braço de um homem, o aço brilhando à luz do inverno, e correu para nós, gritando feito um louco. Rorik e eu, vendo a fúria em seus olhos fugimos. Ele nos seguiu, abrindo caminho no mato como javali que queríamos caçar, e só porque éramos muito mais rápidos ficamos longe daquela espada maligna. Um instante depois ouvimos Tira gritar. Esgueiramos-nos de volta cautelosos com a espada que sim devia ter apanhado na casa do pai, e quando chegamos à nossa cabana patética descobrimos que Tira havia sumido. Sua roca estava no chão, e a lã toda suja de folhas mortas e pedaços de gravetos. Sem sempre fora desajeitado apesar de forte, e tinha deixado uma trilha fácil de seguir pelo mato, e depois de um tempo escutamos vozes. Continuamos seguindo, atravessando a crista do morro onde cresciam as faias, depois descendo ao vale do nosso inimigo, e Sem não teve o bom senso de colocar um guarda que teria nos visto. Em vez disso, jactando-se da vitória, tinha ido à clareira que devia ser seu refúgio na floresta, porque havia um fogão de pedras no centro, e eu me lembrei de ter imaginado porque nunca tínhamos construído um fogão semelhante. Ele havia amarrado Tira a uma árvore e arrancado a túnica da parte superior do corpo dela. Não havia nada para ver ali, ela era apenas uma menininha de oito anos, portanto faltavam quatro ou cinco para a idade de casar, mas era bonita, e por isso Sem a havia despido. Pude ver que os dois companheiros de Sem não estavam satisfeitos. Afinal de contas Tira era filha do Al-Hanyar, e o que havia começado como um jogo tinha ficado perigoso, mas Sem precisava se mostrar. Tinha de provar que não sentia medo. Não fazia ideia de que Rory e que eu estávamos agachados no mato baixo, e não creio que tivesse se importado caso soubesse. Ele havia largado a espada perto do fogão. Agora se plantou diante de Tira e baixou a calça. Toque ordenou. Um de seus companheiros disse algo que não pude ouvir. Ela não vai contar a ninguém, disse sem cheio de confiança, e não vamos machucá-la. Ele olhou de novo para Tira. Não vou machucar você se você puser a mão. Foi então que saí do esconderijo. Não estava sendo corajoso. Os companheiros de Sem tinham perdido o apetite pelo jogo. O próprio Sem estava com a calça abaixada até os joelhos, e sua espada estava caída no centro da clareira. Agarrei-a e corri até ele. De algum modo ele se manteve de pé enquanto se virava. Eu toco! Gritei e girei a espada comprida em direção ao seu pau, mas a espada era pesada. Eu ainda não tinha usado uma espada de homem, e em vez de acertar onde havia mirado cortei sua coxa nua, abrindo a pele. Girei-a de volta, usando toda a força, e a lâmina cortou sua cintura, onde as roupas receberam a maior parte do impacto. Ele caiu gritando, e seus dois amigos me arrastaram para longe enquanto Rorik ia desamarrar a irmã. Foi só isso que aconteceu. Sem estava sangrando, mas conseguiu levantar a calça, e os amigos o ajudaram a ir embora. Rorik e eu levamos Tira de volta para casa, onde Rava ouviu os soluços de Tira em nossas vozes agitadas e exigiu silêncio. Uthrid, disse o velho sério a espere perto das pocilgas. Rorik conte o que aconteceu. Esperei do lado de fora enquanto Rorik contava o que havia acontecido. Depois Rorik foi mandado para fora, e eu fui chamado para dentro, para recontar a aventura da tarde. Agora Tira estava nos braços da mãe, e a mãe e a avó estavam furiosas. Você contou a mesma história que Rorik, disse Rav quando eu havia terminado. Porque é a verdade, falei. É o que parece. Ele a estuprou. Insistiu Zígrid. Não, disse Rav com firmeza. Graças a Uthrid ele não fez isso. Esta foi a história que Ragnar ouviu ao retornar da caçada, e como ela me tornava um herói, não discuti contra sua inverdade essencial, que Sem não teria estuprado Tira porque não teria ousado. Sua idiotice conhecia poucos limites, mas havia limites, e cometer estupro contra a filha do Arl Ragnar, senhor de seu pai, estava além até mesmo da estupidez de Sem. No entanto ele fizeram o inimigo, e no dia seguinte, Ragnar liderou seis homens até a casa de Tjartan no vale-vizinho. Rorik e eu recebemos cavalos e a ordem de acompanhar os homens, e confesso que fiquei apavorado. Sentia que era responsável. Afinal de contas eu havia iniciado os jogos na floresta, mas Ragnar não via coisa desse modo. Você não me ofendeu. Sem sim, disse de modo sombrio, sem alegria usual, você fez bem, Uthrid. Comportou-se como um dinamarquês. Não havia elogio maior que ele pudesse me fazer, e senti que Ragnar estava desapontado porque eu, e não Rorik, ataquei Sem. Mas eu era mais velho e muito mais forte do que seu filho mais novo, por isso eu é que deveria ter lutado. Seguimos pela floresta fria e fiquei curioso porque dois homens de Ragnar carregavam grandes galhos de aveleira finos demais para serem usados como arma, mas não quis perguntar para que eram porque estava nervoso. A propriedade de Tjartan ficava numa dobra das colinas, ao lado de um riacho que atravessava pastos onde ele mantinha ovelhas, cabras e vacas, mas a maioria já fora morta, e os poucos animais restantes estavam pastando o resto do capim do ano passado. Era um dia de sol, mas frio. Cães latiram quando nos aproximamos, mas Tjartan e seus homens rosnaram e bateram neles, para que voltassem ao quintal ao lado da casa, onde ele havia plantado um pé de freixo que não parecia capaz de sobreviver ao inverno próximo. Então, acompanhado por quatro homens, nenhum deles armado, ele caminhou em direção aos cavaleiros que se aproximavam. Ragnar e seus seis homens estavam armados até não poder mais com escudos, espadas e machados de guerra, seus peitos largos estavam cobertos por cota de malha, enquanto Ragnar usava o elmo de meu pai, que ele havia comprado depois da luta em Eufervik. Era um elmo esplêndido com o topo e a cobertura de rosto decorados em prata, e eu achava que ele ficava melhor em Ragnar do que em meu pai. Tjartan, o comandante de navio, era um homem grande, mais alto do que Ragnar, com rosto chato e largo como o do filho, olhos pequenos cheios de suspeita e uma barba enorme. Olhou para os galhos de aveleira e deve ter reconhecido seu significado, porque tocou instintivamente o amuleto do martelo pendurado numa corrente de prata ao pescoço. Ragnar parou o cavalo e num gesto que demonstrava desprezo absoluto, jogou no chão a espada que eu havia carregado de volta da clareira onde Sem tinha amarrado Tira. Por direito agora a espada pertencia a Ragnar, e era uma arma valiosa com arame de prata enrolado no punho, mas ele jogou a espada aos pés de Tjartan como se não passasse de uma faca para cortar feno. Seu filho deixou isso nas minhas terras, disse ele. E quero dizer umas palavras a ele. Meu filho é um bom garoto, respondeu Tjartan com firmeza, e com o tempo servirá em seus remos e lutará em sua parede de escudos. Ele me ofendeu. Ele não teve má intenção, senhor. Ele me ofendeu, respondeu Ragnar asperamente. Olhou a nudez de minha filha e mostrou a dele a ela. E foi punido por isso, disse Tjartan, dando-me um olhar malévolo. Sangue foi derramado. Ragnar fez um gesto abrupto, e os galhos de aveleira foram largados no chão. Essa era evidentemente sua resposta, que não fez sentido para mim, mas Tjartan entendeu, assim como Rorik, que se inclinou e sussurrou para mim. Isso significa que agora ele deve lutar por Sem. Lutar por ele? Eles marcam um quadrado no chão com os galhos e os dois lutam dentro do quadrado. No entanto, ninguém se mexeu para arrumar os galhos de aveleira, formando um quadrado. Em vez disso, Tjartan voltou à sua casa e chamou Sem, que saiu mancando pela porta baixa, com a perna direita enrolada em bandagens. Parecia carrancudo e aterrorizado, o que não era de espantar, porque Ragnar e seus cavaleiros estavam em sua glória de batalha, guerreiros brilhantes, dinamarqueses e suas espadas. Diga o que tem a dizer, ordenou Tjartan ao filho. Sem olhou para Ragnar. Desculpe, murmurou ele. Não estou ouvindo, rosnou Ragnar. Desculpe, senhor, disse Sem tremendo de medo. Desculpe o quê? O que eu fiz? E o que você fez? Sem não encontrou resposta, ou não encontrou uma resposta que quisesse dar, e em vez disso se remexeu e olhou para o chão. Sombras de nuvens correram sobre a charneca distante e dois corvos partiram para a cabeça do vale. Você pôs as mãos na minha filha, disse Ragnar, amarrou-a numa árvore e a despiu. Mas não totalmente, murmurou Sem e levou um cascudo na cabeça, dado pelo pai. Era um jogo, apelou Tjartan a Ragnar. Só um jogo, senhor. Nenhum garoto faz jogos assim com minha filha. Eu raramente vi a Ragnar tão furioso, mas agora ele estava, sério e duro, sem qualquer traço do homem de coração grande que podia fazer um castelo ecoar com risos. Apiou e desembanhou a espada, a espada de batalha chamada Quebra Coração, e estendeu a ponta na direção de Tjartan. E então? Perguntou. Você questiona meu direito? Não, senhor, respondeu Tjartan. Mas ele é um bom garoto, forte e trabalhador, e irá servi-lo bem. E viu coisas que não deveria ter visto, disse Ragnar, em seguida lançou quebra. Quebra Coração no ar, de modo que a lâmina comprida se virou ao sol, e pegou-a pelo punho enquanto ela caía, mas agora estava segurando-a para trás, como se fosse uma adaga, e não uma espada. Utrid! Gritou Ragnar, fazendo com que o pulasse. Ele diz que ela só estava seminua. É verdade? Sim, senhor. Então só meia punição, disse Ragnar, e impulsionou a espada com o punho na frente e direto contra o rosto de Sen. Os punhos das nossas espadas são pesados, algumas vezes decorados com coisas preciosas, mas por mais que pareçam bonitos ainda são brutais pedaços de metal, e o punho de quebra coração com faixas de prata esmagou o olho direito de Sen. Esmagou até virar geleia, cegando-o instantaneamente. Ragnar cuspiu nele e enfiou a lâmina na bainha forrada de pele de carneiro. Sen estava agachado, gemendo, as mãos apertando o olho arruinado. Acabou, disse Ragnar a Jartan. Jartan hesitou. Estava com raiva, envergonhado e infeliz, mas não poderia vencer um duelo de força com o ar Ragnar. E assim finalmente a sentiu. Acabou. E você não serve mais a mim, disse Ragnar com frieza. Voltamos para casa. O duro inverno chegou, os fiachos congelaram, a neve caiu preenchendo-o. Leito dos rios e o mundo ficou frio, silencioso e branco. Lobos chegaram à borda das florestas e o sol do meio-dia era pálido, como se sua força tivesse sido sugada pelo vento norte. Ragnar me recompensou com um bracelete de prata, o primeiro que recebi, e Jartan foi mandado embora com sua família. Ele não comandaria mais um dos navios de Ragnar e não receberia mais uma parcela da sua generosidade, porque agora era um homem sem senhor. E foi para Eufervik, onde se juntou a guarnição que vigiava a cidade. Não era um trabalho prestigioso, qualquer dinamarquês com ambição preferiria servir a um senhor como Ragnar que podia torná-lo rico, ao passo que os homens que guardavam Eufervik tinham negado a qualquer chance de saquear. Sua tarefa era vigiar as planícies ao redor da cidade e se certificar de que o rei Ogbert não fomentasse encrencas, mas fiquei aliviado porque sem foi embora, e fiquei absurdamente satisfeito com meu bracelete. Os dinamarqueses adoravam braceletes. Quanto mais braceletes um homem possuísse mais era considerado, porque os braceletes eram resultado de sucesso. Ragnar tinha braceletes de prata e de ouro, braceletes esculpidos com dragões e braceletes encrustados com pedras brilhantes. Quando ele se movia era possível ouvir as peças fazendo barulho. Os braceletes podiam ser usados como dinheiro, se não houvesse moedas. Lembro-me de ter visto um dinamarquês tirar um bracelete e despedaçá-lo com um machado, depois oferecer ao mercador os pedaços, até que a balança mostrasse que ele havia pagado em prata suficiente. Isso foi no Vale Maior, num grande povoado onde a maioria dos jovens de Ragnar tinha se estabelecido e onde comerciantes compravam mercadorias de Eufervik. Os dinamarqueses que chegavam tinham encontrado um pequeno povoamento inglês no vale, mas precisavam de mais espaço para novas casas, e para isso haviam queimado um bosque de aveleiras, e era assim que Ragnar chamava o local, Sinningtuvait, que significava lugar limpo a fogo. Sem dúvida o povoado tinha nome inglês, mas este já estava sendo esquecido. Agora estamos na Inglaterra para ficar, disse-me Ragnar um dia, enquanto íamos para casa, depois de comprar mantimentos em Sinningtuvait. A estrada era uma trilha socada na neve, e nossos cavalos andavam com cuidado entre os montes de neve recém-caída, através dos quais apareciam os galhos pretos do topo dos arbustos. Eu guiava os dois cavalos de carga com seus preciosos sacos de sal, e fazia arranhar minhas perguntas de sempre. Para onde as andorinhas iam no inverno? Por que os elfos provocavam soluços e por que Ivar era chamado de sem-ossos? Por que é magro demais, claro, disse Ragnar, e parece que a gente poderia enrolá-lo como se fosse uma capa. Por que Uba não tem apelido? Tem. É chamado de Uba, o horrível. Ele riu, porque tinha inventado o apelido, e eu ri porque estava feliz. Ragnar gostava da minha companhia. Com meus cabelos compridos e louros, os homens achavam que eu era seu filho, e eu gostava disso. Rorik deveria ter ido conosco, mas naquele dia estava doente e as mulheres estavam colhendo ervas e cantando feitiços. Ele costuma adoecer, disse Ragnar. Não é como Ragnar. Estava falando do filho mais velho, que ajudava a defender as terras de Ivar na Irlanda. Ragnar é como um touro, nunca adoece. É como você, Uthrid. Ele sorriu, pensando no filho mais velho, de quem sentia falta. Ragnar vai tomar terras e prosperar. Mas Rorik? Talvez eu tenha de dar a ele essas terras. Ele não pode voltar à Dinamarca. Por quê? A Dinamarca é uma terra ruim. Ou é plana e arenossa, de modo que não dá para cultivar nada naquele tipo de campo, ou, do outro lado da água, é toda de morros grandes e íngremes com pequenos trechos de pasto onde a gente trabalha como um cão e passa fome. Do outro lado da água? Perguntei, e ele explicou que os dinamarqueses vêm de um país dividido em duas partes rodeadas por incontáveis ilhas, e que a parte mais próxima, de onde ele veio, era muito plana e muito arenossa, e que a outra parte, que ficava leste, depois de um grande estreito, era onde ficavam as montanhas. E lá também há o Sear. Sear? Uma tribo. Como nós. Eles cultuam Thor e Odin, mas falam diferente. Ragnar deu de ombros. Nós nos damos com o Sear e com os Norse. Os Sear, os Norse e os dinamarqueses eram os homens do norte, os homens que iam nas expedições viques, mas os dinamarqueses é que tinham vindo tomar minha terra. Porém não falei isso a Ragnar. Tinha aprendido a esconder minha alma, ou talvez estivesse confuso. Nortombriano, ou dinamarquês? O que eu era? O que queria ser? Suponho, lancei a dúvida no ar, que o resto dos ingleses não quer que nós fiquemos aqui. Usei a palavra nós deliberadamente. Ele riu disso. Os ingleses podem querer o que quiserem. Mas você viu o que aconteceu em Jorvik. Era assim que os dinamarqueses pronunciavam Eufervik. Por algum motivo achavam esse nome difícil, por isso falavam Jorvik. Quem foi o inglês mais corajoso em Jorvik? Você. Uma criança. Você me atacou com aquela coisinha. Era uma faca de estripar, não uma espada, e você tentou me matar. Quase morri de rir. Ele se inclinou e me deu um cascudo afetuoso. Claro que os ingleses não nos querem aqui, mas o que podem fazer? No ano que vem vamos tomar Mércia, depois Ânglia Oriental e finalmente Vesex. Meu pai sempre dizia que Vesex era o reino mais forte. Meu pai não tinha dito nada do tipo. Na verdade ele desprezava os homens de Vesex porque os achava efeminados e religiosos demais, mas eu estava tentando provocar ranhar. Fracassei. É o reino mais rico, disse ele, mas isso não o torna forte. Os homens tornam o reino forte e não o ouro. Ele riu para mim. Nós somos os dinamarqueses. Não perdemos, vencemos e Vesex cairá. Cairá? Há um rei novo, fraco, disse Ranhar sem dar importância, e se ele morrer, seu filho é apenas uma criança, de modo que talvez ponham o irmão do novo rei no trono. Nós gostaríamos disso. Por quê? Porque o irmão é outro fracote. Chama-se Alfredo. Alfredo. Era a primeira vez que eu ouvia falar de Alfredo de Vesex. Na época não pensei nada a respeito. Por que deveria? Alfredo, continuou ranhar cheio de desprezo. Ele só se importa em fornicar com as garotas. O que é bom? Não diga a Zígrid que falei isso, mas não há nada errado em tirar a espada da bainha quando a gente pode. Mas Alfredo passa metade do tempo fornicando e a outra metade rezando a seu Deus para perdoá-lo pela fornicação. Como um Deus pode desaprovar uma boa trepada? Como você sabe sobre Alfredo? Perguntei. Espiões, útre de espiões. Principalmente comerciantes. Eles conversam com pessoas em Vesex. Por isso sabemos tudo sobre o rei Etheored e seu irmão Alfredo. E na metade do tempo Alfredo vive doente como um arminho. Ele parou talvez pensando no filho mais novo que estava doente. É uma casa fraca, e os saxões do oeste deveriam se livrar deles e colocar um homem de verdade no trono, só que não farão isso, e quando Vesex cair não haverá mais Inglaterra. Talvez eles encontrem um rei forte. Não, respondeu Rainhar com firmeza. Na Dinamarca nossos reis são homens duros e, se seus filhos são moles, um homem de outra família se torna rei. Mas na Inglaterra acreditam que o trono passa através das pernas de uma mulher. De modo que uma criatura débil como Alfredo se torna rei só porque seu pai era rei. Vocês têm um reino na Dinamarca? Uma dúzia. Eu mesmo poderia me chamar de rei, se quisesse, só que Ivar e Uba talvez não gostassem disso, e nenhum homem os ofende à toa. Cavalguei em silêncio, ouvindo os cascos dos animais esmagando a neve e fazendo-a guinchar. Estava pensando no sonho de Rainhar, o sonho de não haver mais Inglaterra, de ver a terra entregue aos dinamarqueses. O que acontece comigo? Perguntei enfim. Você? Ele pareceu surpreso com a pergunta. O que acontece com você, Uthrid, é o que você fizer acontecer. Você vai crescer, aprender a usar a espada, aprender sobre a parede de escudos, aprenderá sobre o remo, como, aprenderá a honrar os deuses e depois usará o que aprendeu para tornar sua vida boa ou ruim. Quero beber bambur. Então deve tomá-la. Talvez eu o ajude, mas não por enquanto. Antes disso vamos para o sul, e antes de irmos ao sul devemos convencer Odi a nos olhar com favor. Eu ainda não entendi a religião dinamarquesa. Eles a levavam muito menos a sério do que os ingleses, mas as mulheres rezavam com bastante frequência, e de vez em quando um homem matava um bom animal, dedicava-o aos deuses e pregava a cabeça sangrenta acima de sua porta, para mostrar que haveria uma festa em homenagem a Thor e Odi em sua casa. Mas a festa, mesmo sendo um ato de culto, era sempre igual a qualquer outra farra de bebedeira. Lembro-me da festa de Yuli porque foi na semana em que Vellan chegou. Chegou. Ele chegou no dia mais frio do inverno, quando havia montes de neve. Veio a pé com uma espada ao lado, um arco no ombro e trapos nas costas, e se ajoelhou respeitosamente do lado de fora da casa de Ranhar. Zígrid o fez entrar, deu-lhe comida e cerveja, mas quando tinha se alimentado ele insistiu em voltar para a neve e esperar Ranhar que estava nos morros, caçando. Vellan era parecido com uma cobra, esse foi o meu primeiro pensamento ao vê-lo. Fazia-me lembrar do meu tio Aelfric, magro, astuto e cheio de segredos. No mesmo instante não gostei dele e senti uma pontada de medo vendo-se prostrar na neve quando Ranhar voltou. — Meu nome é Vellan, disse ele, e preciso de um senhor. — Você não é jovem, respondeu Ranhar. — Por que não tem um senhor? Ele morreu quando seu navio afundou. — Quem era ele? — Sorri, senhor. — Que sorri. — Filho de Eric e filho de Grimm, de Birka. — E você não se afogou? Perguntou Ranhar enquanto desmontava e me dava as rédeas de seu cavalo. — Eu estava em terra, senhor. — Estava doente. — Sua família? — Sua casa? — Sou filho de Godfred, senhor, de Aitabu. — Aitabu. — Disse Ranhar acidamente. — É comerciante? — Sou guerreiro, senhor. — Então por que veio a mim? Vellan deu de ombros. — Os homens dizem que o senhor é um bom senhor, doador de braceletes, mas se me recusar procurarei outros homens. — E você é capaz de usar essa espada, Vellan Godfredson? — Como uma mulher é capaz de usar a língua, senhor? — É bom assim, hein? Perguntou Ranhar, incapaz como sempre de resistir a uma piada. Deu a Vellan permissão para ficar, mandando a Siningutvite para encontrar abrigo, e depois, quando falei que não gostei de Vellan, Ranhar apenas deu de ombros e disse que o estranho precisava de gentileza. — Estávamos sentados em casa, um pouco sufocado por causa da fumaça que se retorcia nos caibros. — Caibros. — Não há nada pior, Utrid, do que um homem não ter senhor. — Não ter quem lhe dê braceletes, acrescentou, tocando seus próprios braceletes. — Não confio nele, disse Zígrid, do fogão onde estava fazendo bolo de centeio sobre uma pedra. Rorik, recuperando-se da doença, estava ajudando-a, enquanto Tira, como sempre, fiava. — Acho que é um fora da lei. — Provavelmente é, admitiu Ranhar, mas meu navio não se importa se os remos são puxados por foras da lei. Ele estendeu a mão para um dos bolos e levou um tapa de Zígrid, que disse que os bolos eram para a festa de Yuli. Yuli era a maior comemoração do ano, uma semana inteira de comida, cerveja, hidromel, lutas, risos e homens bêbados vomitando na neve. Os homens de Ranhar se reuniam em Sinin Tuvait e havia corridas de cavalos, lutas, competições de lançamento de dardos, machados e pedras, e minha predileta, o Cabo de Guerra, onde duas equipes de homens ou garotos tentavam puxar a outra para dentro de um riacho frio. Vi Vellan me observando enquanto eu lutava com um garoto um ano mais velho do que eu. Vellan já parecia mais próspero. Seus trapos haviam sumido, e ele usava uma capa de pele de raposa. Naquele Yuli fiquei bêbado pela primeira vez, tão bêbado que minhas pernas não respondiam e fiquei gemendo com a cabeça latejando, e Ranhar explodiu em gargalhadas e me fez beber mais hidromel até eu vomitar. Ranhar, claro, venceu a competição de bebedeira, e Rave citou um longo poema sobre algum herói antigo que matou um monstro e depois a mãe do monstro, que era ainda mais temível do que o filho, mas eu estava bêbado demais para lembrar alguma coisa. E depois da festa de Yuli descobri uma coisa nova sobre os dinamarqueses e seus deuses, porque Ranhar tinha ordenado que um grande buraco fosse cavado na floresta acima de sua casa, e Rorik e eu ajudamos a fazer o buraco numa clareira. Arrancamos as raízes das árvores amachadadas, tiramos a terra com paz, e Ranhar queria o buraco ainda mais fundo, e só ficou satisfeito quando pôde ficar no fundo e não ver acima da borda. Uma rampa descia no buraco, ao lado do qual havia um grande monte de terra escavada. Na noite seguinte, todos os homens de Ranhar, mas nenhuma mulher, foram até o buraco em meio à escuridão. Nós garotos carregávamos tochas encharcadas de alcatrão acesas sob as árvores, lançando sombras trêmulas que se dissolviam na escuridão ao redor. Todos os homens estavam vestidos e armados como se fossem a guerra. O cego Rav esperou junto ao buraco, parado no lado oposto da rampa, e cantou um grande épico em louvor a Odin. A coisa continuou e continuou, as palavras duras e rítmicas como o som de tambor, descrevendo como o grande deus tinha feito o mundo a partir do cadáver do gigante Mir, e como tinha jogado o sol e a lua no céu, e como sua lança, Gung-Nir, era a arma mais poderosa de toda a criação, criação, forjada por anões nas profundezas do mundo, e continuou. E os homens reunidos ao redor do buraco pareciam cambalear na pulsação do poema, algumas vezes repetindo um verso, e confesso que estava quase tão chateado. Como quando Beoka falava sem parar em seu latim gaguejante e fiquei olhando para a floresta, vigiando as sombras, imaginando que coisas se moveriam no escuro e pensando no céu do Genga. Pensava frequentemente no céu do Genga, os andarilhos das sombras. Ealdulf, o ferreiro de Bebambur, foi o primeiro a me contar sobre eles. Tinha me alertado para não falar a Beoka sobre as histórias, e nunca falei, e Ealdulf me contou como, antes de Cristo vir para a Inglaterra, na época em que nós, ingleses, cultuávamos Voden e os outros deuses, todo mundo sabia que havia andarilhos das sombras que se moviam em silêncio, somente eram entrevistos, criaturas misteriosas que podiam mudar de forma. No momento eram lobos, depois eram homens, ou talvez águias, e não eram vivos nem mortos, e sim coisas do mundo das sombras, feras da noite. E eu olhava para as árvores escuras e queria que houvesse um céu do Genga ali no escuro, algo que seria meu segredo, algo que amedrontaria os dinamarqueses, algo para me devolver Bebambur, algo tão poderoso quanto a magia que deu a vitória aos dinamarqueses. Era um sonho infantil, claro. Quando a gente é jovem e impotente sonha em possuir força mística, e quando cresce e fica forte condena as pessoas inferiores a esse mesmo sonho. Mas quando eu era criança queria o poder do Cé do Genga. Lembro-me da empolgação naquela noite diante da ideia de usar o poder dos andarilhos das sombras, até que um relixo trouxe minha atenção de volta ao buraco e vi que os homens junto à rampa tinham se dividido e uma estranha procissão vinha do escuro. Havia um garanhão, um carneiro, um cachorro, um ganso, um touro e um javali, cada animal puxado por um dos guerreiros de ranhar, e atrás vinha um prisioneiro inglês, um homem condenado por mudar de lugar um marco de campo, e ele, como os animais, tinha uma corda no pescoço. Eu conhecia o garanhão. Era o melhor de ranhar, um grande cavalo preto chamado Pisa nas Chamas, um cavalo que Ranhar adorava. No entanto Pisa nas Chamas, como todos os outros animais, seria dado a Odin naquela noite. Ranhar fez isso. Despido até a cintura, com o peito cheio de cicatrizes parecendo ainda maior à luz das chamas, usou um machado de guerra para matar os animais um a um, e Pisa nas Chamas foi o último a morrer, e os olhos do grande cavalo estavam brancos enquanto era forçado a descer a rampa. Ele lutou, aterrorizado pelo fedor de sangue que tinha sujado as laterais do buraco. Ranhar foi até o cavalo, e havia lágrimas em seus olhos quando beijou o focinho de Pisa nas Chamas, e então matou, um golpe entre os olhos, direto e preciso, de modo que o garanhão caiu com os cascos se sacudindo, mas morto num instante. O homem foi o último a morrer, mas não foi tão perturbador quanto a morte do cavalo. Então Ranhar ficou de pé no amontoado de pelos sujos de sangue e levantou o machado sujo para o céu. — Odin! Gritou ele. — Odin! Cada um dos homens ecoou o grito e todos estenderam as lanças ou machados na direção do buraco fumegante. — Odin! Gritaram de novo, e ouvi Vellan, a cobra, me olhando do outro lado do buraco da matança iluminado pelas tochas. Todos os cadáveres foram tirados do buraco e pendurados em galhos de árvores. O sangue fora dado às criaturas de baixo da terra, e agora a carne era dada aos deuses de cima. Então enchemos o buraco, dançamos sobre ele para socar a terra, e os jarros de cerveja e os odres de hidromel passaram de mão em mão. E bebemos sob os cadáveres pendurados. Odin, o deus terrível, fora invocado porque Ranhar e seu povo iam à guerra. Pensei nas armas seguradas acima do poço de sangue, pensei no deus se agitando em seu palácio de cadáveres para lançar uma bênção àqueles homens, e soube que toda a Inglaterra cairia a não ser que encontrasse uma magia tão forte quanto a feitiçaria daqueles homens fortes. Tinha apenas dez anos, mas naquela noite soube o que me tornaria. Iria me juntar ao Céa do Jenga, seria um andarilho das sombras.